É... Olha, o paciente já tava de maiô. Eu ia passar o maiô... O almoço não quer que você esteja me esquentando, mas peraí. Tá com a minutinha? Tá com a minutinha? Tá com a minutinha, mamãe. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Cadê o menino? Eu amo bala da pinta. Tô tentando torcer. Minha calça é de poxa d'água. Tô tentando torcer. Minha calça é de poxa d'água. E aí, eu tô atrasando. Eu tô com a geçidade, eu tô com a geçidade. Tô, tô, tô , tô, tô, tê. Tô, tô, tô , tê, tê, tê. Tô, tê, 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 tê. Tô, tê, tê. Tô, tê. Tê, tê, pata, funne ou não. Tô, tê, tê... Tô, tê, tê, tê. Peraí que todo mundo tem que virar pra trás, né? Eu também, né, Oi? Vem, taca! Não, vira pra trás! Aí eu vou guardar ele, já vai querer usar a foto. Vamos viajar. Oi, elas são lindas, né? A Tia Cris comprou cada uma pra elas, de cada cor. É, não é? Fala aqui, da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Fala! Da-da! Vem, cadê? Hã? Da-da-da-da-da-da! Vai, meu, tira essa mão na boca e fala... Da-da-da-da-da-da! Ô, ele gosta de conversar? Como que eles fazem os braços, né, assim? Hum... Tô vendo. Mais... É, sim... Tire... Churva da... Ah-ta-ta-ta-ta... Pá-pá. Pá-pá, pá-pá. Márcia�. Olha, cadê a água? Pa-pá pá pá pá. Suiz, dá que você concentration do que... Pa-pá pá 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 pá. Né, vizinho. Pa-pá-pá-pá pá 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 pá. Ne tá vendo, tá...? Tá? Dê é... Dê... Dê... Dê, Dê... Dê...